A guerra da narrativa vai ganhar novos episódios nos próximos dias, pode esperar, é. Hoje, o Bolsonaro teve um encontro fora da agenda, foi uma coisa provavelmente de última hora, porque ele não tentou esconder esse encontro, inclusive fotos foram publicadas e tal, com youtubers de direita. É, o Bolsonaro, o presidente, encontrou youtubers de direita no Palácio da Alvorada. O Palácio do Planalto é onde o Bolsonaro trabalha, a Alvorada é a casa oficial do presidente da República. Não foi uma coisa mais particular, eles tomaram o café da manhã juntos e discutiram estratégias para os próximos dias, próximas semanas. É, o Bolsonaro, ele cuida muito bem dos influenciadores de direita. Ele está sempre divulgando, ele está sempre recebendo, ele está sempre aparecendo em live com eles. Inclusive, aquela live que o Bolsonaro falou da cloroquina, quem é de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína, foi uma live com influenciadores de direita. Ele está sempre colocando esses influenciadores perto deles e crescendo as redes deles. E isso tudo, aliado ao grande sistema deles de comunicação, com mais de 15 mil grupos de WhatsApp, que é muito bem organizado, isso tudo faz com que eles sejam muito fortes na comunicação nas redes sociais e com que eles furem a bolha. O Bolsonaro, quando ele fala, ou o bolsonarismo, a Carla Zambelli, Carolina de Tônia, a Bia Kicis, o Eduardo Bananinha, quando eles falam, eles não falam para a bolha dos fascistas do gado, eles furam essa bolha e eles conseguem chegar tanto no cidadão despolitizado como na esquerda. Eu cansei de ver em grupos de esquerda a gente compartilhando conteúdos à direita, uns até com a desculpa de, ah, vamos só discutir, mas algumas pessoas até acreditando naquele conteúdo. E aí o Bolsonaro hoje se encontrou com os youtubers. Qual é o motivo desse encontro? Saiu o vídeo. O Bolsonaro precisa preparar narrativa para as próximas semanas, porque o Bolsonaro sabe duas coisas. Um, o desemprego vai aumentar. Vai aumentar muito, muito, muito mesmo. Dois, agora imagina que o número de mortes vai aumentando e é o que eu estou falando aqui há semanas. Isso não é torcer para o vírus, isso é uma terrível constatação. Todo mundo vai começar a conhecer alguém que morreu, alguém que ficou doente e quase morreu, alguém cujo algum familiar morreu e todo mundo vai começar a ficar chocado com isso. O Bolsonaro sabe disso. Então ele tem que preparar a narrativa a partir de já. Porque o Bolsonaro, na comunicação, eles pensam muito antes, muito antes. Enquanto na esquerda, até a direita do MBL, eles são meio amadores em algumas coisas, eles esperam acontecer para depois reagir, o Bolsonaro está sempre se precavendo. Quer um outro exemplo? Eu falei aqui no vídeo anterior, quando estava investigando um homônimo do Hélio Negão, homônimo é alguém que tinha o mesmo nome e sobrenome do Hélio Negão, o Bolsonaro ficou sabendo dessa informação ilegalmente, mas ele já falou para a imprensa ó, vai sair uma bomba aí contra um aliado meu, mas não é nada. Uma semana antes. Eles já estavam preparando a narrativa. E quando o Bolsonaro fala isso, tenha certeza, já tem assessores de deputados nesse mesmo momento em que o Bolsonaro falou aquilo, naquele mesmo momento, já estavam produzindo material só esperando. Quando a bomba sair, eles já têm a resposta, eles já têm a narrativa. Algumas vezes, eles são pegos de surpresa, são pegos no pulo do gato, como essa bomba do Paulo Marinho, que falou que o Flávio Bolsonaro já sabia antes a eleição da investigação do Queiroz. Aquilo ali, aquilo ali pegou de surpresa. A gente vê que passaram dois, três, quatro dias, eles estavam caladinhos, pianinhos. Por quê? Porque eles não sabiam o que fazer. Quando eles são pegos de surpresa, isso acontece. Mas, eles sempre planejam antes. A esquerda tem que começar a fazer isso. Até a direita, MBL, tem que. Mas eu não falo da direita, Sérgio Moro, PSDB, MBL. Eu não sou de direita. Eu quero que eles se danem. Os bolsonaristas são um bloco, que é o bloco fascista. Eles ajudam os comunicadores deles mesmos. O Bolsonaro, inclusive, hoje, foi lá discutir com os youtubers. E você pode ter certeza que quando esses youtubers, eles começarem a falar a narrativa do bolsonarismo, hoje já provavelmente vão começar, e nos próximos dias, nas próximas semanas, eles vão ser muito, mas muito bem recompensados por isso. Seja a recompensa financeira, e aí, na direita, a gente sabe que pra eles o que mais importa é a financeira, ou seja até uma recompensa moral do Bolsonaro simplesmente falar, ó, sigam o canal do rapaz. O canal do rapaz ganha mais inscritos. Com mais inscritos, o rapaz ganha, claro, mais força e ganha mais visualizações e, em comparação, ganha mais dinheiro. Então, eles vão ter algum apoio, nem que seja a moral do bolsonarismo, isso todos sabemos. Na esquerda não tem. Por isso que eu sempre falo aqui, curta os vídeos da esquerda, compartilhe os vídeos da esquerda. E quando compartilhar, coloca uma frasezinha, alguma chamada pra pessoa clicar e compartilhar de novo. Principalmente pra que todo mundo, quanto mais compartilhamentos, melhor. E se inscreva nos canais, pra gente conseguir, finalmente, fazer frente. E, ó, eu faço essa crítica? Comenta aí, você acha que o pessoal da esquerda vai ver a minha crítica? E vai mudar alguma coisa? Comenta. Você acha que sim ou que não? Vamos esperar. Daqui duas semanas eu volto a fazer a mesma crítica e a gente vê. Mas, no momento, o importante é a gente alinhar a narrativa. A narrativa é. Que é a verdade. A gente não precisa distorcer a verdade igual a eles. A narrativa é o Bolsonaro interferindo na Polícia Federal. Tem gente nas Polícias Federal, Civil, talvez Ministério Público, vazando informações sigilosas pro Bolsonaro, ou seja, ilegalmente. O Bolsonaro admitiu isso. O Bolsonaro cai em contradição várias vezes e ele tá pra cair. A gente tem que dar um empurrão final. Pra dar um empurrão final, ajuda curtindo, compartilhando e ajuda fazendo muito, muito barulho nas redes. Principalmente com o cidadão despolitizado. É o cidadão despolitizado que define quem ganha uma eleição e é o cidadão despolitizado que define se um governo cai, se tem impeachment, ou se um governo fica até o fim, como o governo Temer, por exemplo, capengando, mas fica até o fim. Então a gente tem que mirar o cidadão despolitizado. O Bolsonaro sabe disso. Ele mira a base dele, mas ele sempre tá de olho no cidadão despolitizado. A esquerda, tá? Eu falo isso aqui sempre, mas a esquerda, o resto da esquerda, quando você segue no Twitter, no Instagram, no Facebook, eles tão mirando o cidadão despolitizado ou tá cada um por si? Pensa bem nisso. Se inscreve no canal. Falou.